Fala galera! Nós estamos aqui chegando no Embase da Uiesel que é a represa que fornece água para Santiago Nós rodamos duas horas já de carro depois que nós saímos de Santiago e a estrada é bem íngreme, com muita curva e agora a gente já está na parte de terra e nós já estamos chegando aqui na lagoa então a gente vai fazer esse trajeto com vocês de carro rodando, circulando o Embase da Uiesel Espera aí, espera aí, não pega não Maíra, segura aqui? A estradinha de terra, o vídeo está um pouco tremido porque não tem jeito E aqui só passa um carro, viu? E olha que a gente está entrando na primavera e isso aqui realmente na neve quando está todo nevado realmente só passa um carro e deve ser bem perigoso A gente chegou bem cedo, a gente saiu de Santiago às seis e meia da manhã para poder chegar aqui cedo para não pegar engarrafamento até agora está bem tranquilo A gente alugou um carro no aeroporto de Santiago e para vir para cá o nosso carrinho é 1.0 nessa estradinha Vamos ver o que que dá Nossa Deslumbrante Deve ser na hora que está voltando Maíra, a gente volta Vamos rodar? A gente volta ainda para ir para Realmente aqui, se vier um carro do outro lado, eu não sei como é que faz Eu não sei se mais Das é tudo serve Um tempo, supernando Vou colocar um behavior Mas eu não vou passar Então я teo como é esses né? Olha que lindo que é. Maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A estrada aqui ficou bem ruim. E a gente está aqui contornando toda a represa. A gente está aqui. 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 Então, esse foi o nosso trajeto aqui. A gente está aqui.